E aí rapaziada, tudo bem com vocês, mano? Eu sou o Felipe Três Balas, iniciando mais um videozão aí de GTA RP, galera. Aqui no Brasil RP, tá tendo encontro aí, galera, mas eu acho que eu não vou, porque meu golzinho tá com 100 de moral. Se pavô, dá uma passada lá, mano, pra ver quem tá trabalhando aí nas drifters, né, mano? Juntei uma grana desde o último vídeo, tô aí com 370 mil, recuperei a grana do gol aí, mano. Muito trampo, né, rapaziada? E hoje vamos lá turnar o golzinho, galera, deixar ele top, mano. É, como a oficina tá fechada, o drifter tá fechado devido ao evento, eu vou dar uma passada no evento lá pra conversar com a galera, tá ligado? Pra dar uma olhada nos projetinhos também, galera, antes de mexer na minha nave, né, mano? A gente vai mexer na estética dela também. Pouca coisa, galera, eu não vou mudar muito aí na estética do gol. Ele vai ficar quase que isso daí mesmo. Talvez eu dê um talentinho na cor, na cor da roda também, mas essa roda aqui eu não vou trocar. E vamos ver o que vai dar, vamos ver como é que vai estar o evento, galera. Hoje tá lotado porque já tá no horário da noite, né, velho? Então se preparem pro lag aí no vídeo. Vamos lá. Evento no estacionamento, mano. Cê é louco. Eu nem preciso ganhar mais moral com esse carro e eu tô indo com ele no evento, como é que pode, né? Ó, o carro já começou a como? Dá uma bugada já, já deve tá pesando na mente aqui do PC, cara. Cê é louco. Chegamos, galera. Tô com 100 de moral. Acho que tá de boa até, mano. O evento tá tão lagado, não. Tá lagado, mas não tá tão lagado. Tá tranquilo, hein? Aí, galera, o evento tá rolando, mano. Até que tá da hora, cara. Tá menos lagado, tá menos lagado, tá ligado? Mas claro que eu diminui os gráficos e tal. Mas tá esquema, mano. Ó o carro dos Grooves aí, verde. Já tô nenhum desses carros aí, mano. Ó essa nave aqui. Gostei da cor dela, hein, mano. Tá combinando. Com a minha roupa aqui, velho. Tá maluco. E aí, Rocha? Cê acha que vai precisar de contingente lá na Drifters, mano? Eu voltei pra cidade agora. Creio que sim, mano. Vai lá, espera lá. Vamos ver como é que vai tá. Beleza. Pode entrar lá. Oi, tá ouvindo aí? Aê, tô ouvindo. Quer vender o golzinho aí? Nada, mano. Tá original ainda. Eu vou lançar o projetinho, né? Ah, já ia mandar uns 50 fila agora. Ah, cê é louco, mano. Quem sabe no futuro aí. É, não, não. Beleza, valeu, mano. Não é que eu fiquei a pé ali, devolei teu carro assim. Ah, eu acho que eu vou ali. Vai que eu tô comprando, né? Valeu, valeu. É, valeu, mano. Galera, se pá, eu vou aí trabalhar, mano. Isso sim. Se pá vai precisar de contingente lá, vamos é trabalhar. Tá maluco. A intenção nem era trabalhar agora, tá ligado? Que eu já trabalhei de manhã. Mas vamos que vamos. Se precisar, toma aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Só agora que cê chega? Nada, de manhã eu tava aí, mano. Trabalhei até o evento, depois do evento das três lá. Aí quando deslotou, eu fui embora. Ah. Aí agora eu voltei pra City no meio do encontro. Só colei lá pra ver os carros e tô aqui de volta. Vendo se vai precisar de ajuda. Acho que vai, né? Ah, vai. Olha o tamanho da fio. É. Já estamos aqui. Pode crer, já tô. Já vou preparando, hein. É, rapaziada. Deem uma olhada no horário. Deem só uma olhada no horário, mano. Eu falei que ia trabalhar pouco. E, mano, trabalhei um monte. Cê é louco, mano. Finalmente eu vou poder mexer no golzinho. Finalmente eu vou poder mexer no bruto. É isso. Opa, meu querido. O que a gente vai fazer aqui hoje? Boa noite. Boa noite. Meu querido, hoje eu vou fazer uma receitinha pra quebrar esse motor, hein, velho. É, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos lá, mano. Eu vou querer a menor .70 que tiver. Eu vou botar uma .70. Eu acho que não vai encher, mas vamos experimentar, tá ligado? Fechou. A menor .70, que eu acho que é a 70.63, se eu não me engano. Isso. Vamos botar um cabeçote. Não, vamos colocar pistão e biela nele. Pistão e biela vai ser o pistão forjado destachado, né? E a biela forjada. Já foram três modificações. E o radiador, pra não esquentar. Beleza. Beleza. Tá com 100 de moral, aí dá pra fazer essas quatro coisas aí. Pega aí. Eu tô até acostumado, mas eu tô cansado já. Então, eu tô acostumado a pedir a chave, agora entregar a chave. É. Oxe, esvaziou a oficina aqui. Eu pedi pro amigo fazer meu carro aqui. Tá. Vou anunciar que a oficina tá fechando. Vocês não descalcam. Beleza, valeu. Vou até tirar minha roupinha, galera, de trabalhador. Que agora nós tá encerrando aqui, né, velho? Viu o tanto de dinheiro que eu consegui juntar, mano? Mas é, mano. Eu nem vim na intenção de trabalhar tanto e acabei trabalhando, né, velho? Já que tava com o contingente baixo aqui. Será que que quebra esse motor? Vou testar, hein. Aqui não quebra, não, pô. Ai, ai. Eu não quebrei nem o motor do meu carro ainda, mano. Você acredita? Por isso que eu tô com medo de quebrar o Dualdi. Acho que ele vai ser o primeiro. Vai ser o logo mais do Lurid. Tá esguelado e vai ser do Alido, velho. Pode crer, mano. Ô, Dualdi dá pra trocar pistão e biela? Não. Por isso que eu tô com medo. Quando é azul assim, não dá, né? Não dá. Pode crer. Porque coloca quanto de pressão de turbo? Cara, deixa eu ver. Coloca... Coloca dois quilos. Beleza. Puta merda. Uma coisa que eu esqueci era passar ele no Dino original, droga. Vixe. Agora já era, deixa quieto. Eita, caralho. Eu acho que essa turbina não vai encher, não, hein. Não vai, não. Foi lá, então. Não subi. Nem subiu. Só foi 0,5. Uxi. Deixa eu mandar a fatura aqui pra eu não esquecer. Manda. Boa. 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 Aí, meu parceiro. Doído. O tal do doído. Meu Deus do céu, é muita coisa. Pronto. Aí. Agora é andar na rua pra ver se enche. É coisa em real. Mano, tem que andar. Vou andar lá. Se pá, vamos passar no Dino ali. É, vamos ver o Dino. Se enche no Dino. Se pá, não vai encher, não. Se encher, sabe quantos cavalos eu chuto? Quebra de motor. Tipo isso. Nossa, tô curioso, hein, mano. Oxe, mano. Oxe. Oxe. Ô, tá tão forte que arregaçou os cabos, parça. Que isso. E agora? E aí? É a pesão, mano. A corda não aguentou, tá ligado? É isso aí. Vamos lá. Eita, agora vai. Nossa senhora, o que que deu com esse motor? Não enche. Não enche. Aham, aham. Eu vou tentar trocar de marcha pra ver se enche. Aham. Essa turbina não vai encher, esquece. Não, ah, esquece. Foda que não volta a moral se tirar a turbina, né, véi? Pior que não. É, foda. Vai ter que esperar até amanhã. Vou esperar até amanhã. É, vou dar um rolê com ele aí, mano. Cobra aqui o Dino pra nós. Foi um experimento. Sim, sim. Aí. O dinheiro que eu ganhei agora à noite foi embora no golzinho. Puta merda. Foi bem isso. É. Vou lá, mano. Vou dar uma volta com o carro e depois amanhã eu vou trocar... Quem sabe na rua aí? É, vamos ver. Tem que ver. Valeu. Caraca, galera. Colocar uma turbina errada aqui. Mas pelo menos pistão e biela eu tô tendo, hein, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar aquele acelero do brabo, do bom, até o Walmart. Ô, caramba. Vamos lá, hein. Vamos ver. É, quase enche, rapaziada. Ó, os meio quilos. Ah, começou a encher. Pera aí que na rodovia vai encher, véi. Só que se eu quero um carro esperto não vai dar bom, tá ligado? Ó lá. O bagulho não enche. Vamos ver quanto que vai dar de máxima lá. Fui burro em colocar essa turbina. Gastei 16 mil à toa. Ó, a quarta xoxinha. Ó lá. Ixi, maria. Ainda bem que não é comigo. Ai, tomei multa. Nem vi, mano. Passou 130 no radar. Quem é que estão de multa? Tá bom. Ó lá, galera. Enchou a turbina. Ah, mas tá mais forte o carro. Mas pouca coisa, véi. Não, 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 não. Que bosta que eu vou fazer nesse motor, galera. Ó lá. Ih, caralho. Senti que o carro broxou, hein. Será que quebrou? Quebrou não. Só esvaziou o turbo. Nada a ver. O carro tá pior que antes, mano. Nossa, olha a merda que eu fiz. Que droga, mané. Zuei o gol. É, galera. Vamos voltar. Vamos pra oficina. Que eu vou pelo menos dar um talento no visual do bicho aqui. Eu já vou gastar. Eu já vou pôr tudo que eu quero nele na oficina lá, mano. Colocar freio melhor. Colocar escapamento. É, vamos ver o que eu consigo mudar aí, tá ligado? Opa, meu parceiro. Vamos lá, mano. Eu quero rebaixar só um golinho. Tá, calma aí. Aham. Rebaixar? Aham, só um golinho aí, meu parceiro. Não, esse aqui é o mais baixo. Eu vou subindo, tá? Aham. Ah, eu acho que tá bom, mano. Assim? Aham. Vamos lá. Vou querer um escapamento, se tiver pra ele. Tem sim. Original. Um. E dois. Coloca o dois aí. Ah, vamos lá. Cor dele, mano. O resto já mexeu em tudo, pai? Para a chave inteira, traseira? Não, ele tá com o original. Quer mexer? Não, não. Fica preto. É, pode deixar os para-choques que tá. Aí eu vou querer mexer na cor dele, mano. Hum, que porra. Então, tem um laranja, tipo, mais sólido, assim, tá ligado? Tipo, laranja. Só que... Mano, é pequeno tom de azul que eu já vi nessas bolinhas. Só que laranja, tá ligado? Vê o passarinho. Deixa eu ver, mano. Coloca aí... Vai passando os tons de laranja que tem. Ah, da hora, mano. Aí, ó. Acho que esse aí, ó. Que é mais canetinha, tá ligado? Se quiser tem mais escuro daí, ó. Ah, sim. Não, eu gosto de mais canetinha. Tipo assim, ó. Aham. Vamos lá, mano. É a última coisa que eu vou te pedir. Dá pra mudar... Não, duas coisas da última que eu vou pedir. É, dá pra clarear a cor da roda? Dá. Aí, vamos lá. Joga um cinza mais claro aí. Sim. Um antes. Aí. E o Xenonzinho, meu parceiro? Azul elétrico? Azul... É, pode ser um azul clarinho, tipo, quase branco ou azul, tá ligado? O mais clarinho que eu tiver. Tá conseguindo ver o farol aí? Tô, tô conseguindo. Esse aqui é o mais claro que tem. Opa. Pode ser ele mesmo, mano. Então vão ser essas... Ah, não. Tem mais coisa. Dá pra botar som no porta-mala? Essas coisas? Tá. Coloca aí. No. Olha lá. Um. Oh. Dois. Três. Quatro. Coloca o três aí pra mim. Aí. Tá bom, mano. A relíquia. Tá bom? Tá bom. Deu nove e meio, pai. Oh, pode fazer o rotoramento aí. Certinho? Valeu, irmão. Valeu, meu consagrado. Aí, galera. Já tá na cor que eu quero. Mais canetinha. Mais rebaixada. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou salvar ele ali, né, mano? Pra tirar esses arranhões, não vou fazer o martelinho, não. Que como não tá faltando nenhuma peça, acho que tá bom. Nossa, na moral, zoei o carro, galera. Puta merda. Cês me perdoem, velho. Eu acho que eu não vou terminar o vídeo agora. Essa vai ser a primeira parte do vídeo. E daqui a pouco eu volto aí amanhã pra colocar uma turbina decente nesse carro e terminar as modificações, rapaziada. Que ele ficou uma bosta. Aí, nosso golzinho. Nossa, na moral, galera. Tá bonito, mano. Tá vendo? Deixei ele com... Com laranja mais canetinha, pai. Ficou brabo. Olha, essa turbina aqui não enche, rapaziada. Puta merda. Que droga, cara. Ó. Ó, agora o carro tá mais esperto. Será que eu precisava guardar aí na garagem? Ou é impressão minha? É impressão minha, tá? É uma xoxeira, galera. Aê. Cê é louco, mano. Ah, mas tá mais bonito o GTEC, hein, velho. Vamos parar no posto aí pra encher o tanque. Vamos encher aí, mano. O tanque da máquina. Vamos lá, mano. Olha o Sonzão na porta-mala, cara. Na moral. Muito brabo. Beleza, tanque cheio. Show de bola. E eu tranquei o carro. Bem, rapaziada. Volto mais tarde aí, quando amanhecer. Com o nosso carro pra tunar e deixar ele realmente muito bom. Porque ficou uma porcaria, galera. Eu não acertei na receita aqui. Eu achei que a turbina ia encher. Mas não encheu, não. Isso é louco. Quer mexer no meu golzinho lá pra mim, mano? Mexe, mexe. Mexe pra fazer lá. Eu vou trocar a turbina dele e vou ver o que mais tem pra fazer lá. É, rapaziada. Vamos consertar esse golzinho. Porque eu deixei ele uma porcaria, mano. Vamos lá. Não, não. Mexe aí já, mano. Eu mexi tanto carro de manhã. Aí eu acho que eu só vou ajudar na hora do encontro, tá ligado? Depois do encontro. Vamos lá, mano. Eu vou querer colocar o cabeçote rebaixado nele e tirar essa turbina .70 que eu coloquei e colocar 50.63 nele. 50.63, né? É. Passa a chave dele. Vou passar a chave pra tu. O amigo, eu pedi pro auxiliar, né, mano? Montar pra mim o golzinho. E aí eu pedi pra ele colocar cabeçote rebaixado e mudar a turbina pra essa 50.63. Só que parece que deu ruim na net do cara lá em Narnia, hein? Deu ruim. Ô, caralho. Eu fechei o capô. Tava meio bugado o capô, hein? Aí, ó. Vamos ver. O cabeçote... Eu acho que ele colocou o cabeçote rebaixado. É, o cabeçote rebaixado que eu pedi pra ele colocar. E o turbo que tava uma 70.63, é, mano. Eu fui doido. E aí ele colocou essa 50 aí, rei. Só que como ele não voltou já faz muito tempo. Então, se pá... Eu queria que você fizesse... É, eu queria que você fizesse o fatoramento. Fechou, mano. Aqui pra gente, ó. Foi a turbina e o cabeçote, né? Isso mesmo, mano. Qualquer coisa eu tenho na GoProzinha aí. Se eu precisar mandar lá no disc. Lá no e-mail. Tranquilo. Aí, ó. O golzinho tá pronto, rapaziada. Eita, agora sim. Agora vai subir pressão. Meu Deus. Tá bala. Já deu pra ver que tá bala o bagulho. Ó. Nossa, galera. Eu acho que nem tá subindo pressão, mano. Caraca. Deixa eu ver aqui quanto que tá vindo de pressão nesse gol. É que o cabeçote faz a diferença, tá ligado? Vamos ver aqui, hein. Ó. A turbina não tá enchendo, não, mano. Essa 563. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Quando ela encheu, eu tirei. Quando ela encheu o pé, eu tirei. Vamos lá. Ah, não acredito que a 563 não enche também, mano. Caraca, tá com meio quilo de pressão e não tá indo. Deixa eu ver aqui. Caramba, mano. Será que ficou bosta? Bem, eu vou colocar a pressão aqui pra dentro, rapaziada. Pelo menos um quilo pra gente testar. Beleza. Vou sair pra testar o gol agora. É você, Robson? É eu mesmo. Ah, eu conheço esse carro de longe, caralho. Ah, mano. Cê é louco. De boa. Tá bonito o carro, cara. Valeu. Eu aumentei o gráfico aqui, velho. Antes eu via seu carro mais... Mais chucho. Agora sim tá com brilho. Ô, mano. O golzinho não enche a 563 também, não? Tô triste. Caralho, que bosta. Sério? Não, acho que não, mano. Dá uma acelerada lá no meu golzinho. Eu tenho que te passar a chave, né? É verdade. Vem aqui, chega aí. Coisa rápida. Coisa rápida aqui, ó. A chave... Ah. Minha chave. É, cinco dias. Opa, pera aí. Minha chave. Dá a minha chave. Aí. Tá andando bem ou não tá? Cara, não. Eu não testei com essa turbina. Acabei de pôr. Com quilo? Tá com quilo, né? É. Aham. Acabei de colocar ela e configurar, mas eu não testei andando. Ah. Isso aí pra andar, pra ver, pô. É, né, velho? Ela enche, pô. Ela puxa. Ah, é? Mais alta a rotação, né? Nascimento dos três. Ah. Não, então é talvez que eu tô tentando encher ela parado e ela tá subindo um pouco. Aí eu assustei, tá ligado? Pode crer, pode crer. Agora eu consertei, mano. Tirei aquela ponto 70 gigante. Aí eu botei o cabeçote rebaixado também. Ah, top. É. Aí sim. Aí eu coloquei hoje aí, hein? Com os meninos. Legal, mano. E você sabe o que você vai fazer depois de sair a BL, mano? Eu vou voltar pra MAC. Vai voltar pra MAC? Ah. Ah, eu trampava lá, né? Entendi. Eu falei pra minha vaga, agora ele falou que tá separado a minha vaga lá. Eu gosto muito de dar drifters aqui, tá ligado? Tipo, se pá, eu vou continuar mesmo sozinho aqui e fazer as novas amizades com o tempo aí, tá ligado? É isso aí, é verdade. É. É, você tá de boa, né, mano? Ah, mano, é. Eu saí porque é assim, né, mano? Eu entrei aqui, tá ligado, né? Por causa do rótulo. Não, eu tô ligado. Eu saí do mesmo pra vir pra cá, né? Porque ele não saiu pra caralho pra mim vir. Então, eu tô ligado. Eu vou voltar pra lá, tá ligado? Minha esposa tá lá e tal. Não, sim, sim. Ah, hoje eu levei o carro lá, parça, pra fazer o motor. Estourar, estourei o Civic, mas não fui eu que estourei, você acredita? Eu emprestei pra um menino aqui da oficina um cliente andar, porque ele falou, mano, meu Civic tá muito xoxo. Aí, eu queria pegar um Civic da hora pra ver como é que tava, tá ligado? Aí, eu falei, mano, eu tenho um que tá afiado, vamos dar uma volta. Eu dei a chave na mão. Lá na rodovia, a gente estourou ele, saiu o capô voando e tudo mais. Nossa, que merda. Ah, ah. Caralho, até que não tá crescendo, eu tô segurando. Então, colocar um radiador nele e fica... Eita porra! Acho que voou pistão aí, mano. Caralho! O que que aconteceu? Eita porra, meu irmão, saiu até o coisa dele, velho. Isso é louco, mas foi porque eu tava com pistão normal, forjado normal. Não era o destachado, tá ligado? Aí, rebentou a pistão logo. Nossa, que bosta, velho. Aham. Chegou a hora, rapaziada, da gente testar o golzinho com a ponto 50 dele. Vamos lá. Opa, tranquei, sou burro. Vamos destrancar aqui, o bruto. Nossa! Mano, eu sempre faço isso, eu sou muito burro, cara. Vamos lá. Tô com um quilo de pressão, hein, rapaziada. Vamos dar aquele rolê lá na... Lá na boa, ali na... No market. Só bora. Parece que tá da hora o carro, mano. Ah, tá enchendo sim, velho. Agora sim, galera. É que enche de alta, mano. Ó, um quilo de pressão. Agora tá rápido o carro, hein. Qualquer coisa eu já vou passar na oficina, mano. E colocar um câmbio alongado nele. Pra gente dar top speed, hein. Não, agora mudou o carro completamente, velho. Adorei. Vamos lá. Tomar cuidado com a multa. Bora. Um quilo de pressão, hein, rapaziada. Vou botar dois quilos e quatro, fi. Pra botar pra voar. Ó. Ah, vai cortar duzentos por hora. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passar os manos. Tentar, né. Meu Deus do céu. Quase deu ruim, mano. Cê é louco, rapaziada. Tá tudo bem aí, rapaziada? É, rapaziada. Tudo bem aí? Tá certo, hein? Tá, tá tudo certo. Só parei pra saber se vocês estavam bem mesmo. Não, aqui tá tranquilo. Tá muito vazio, hein. Não, não. Me freia no meio da rua esse merda aí, cara. Vê se tem como. Ô, cê tava tirando a bunda dele também, caralho. Ah, eu tava dando empurrãozinho só. Ah, daí depois ele pega e me freia com tudo. É, o break check, parça. Fazer o quê? Esse golzinho, por que que ele fez? Ah, eu tô testando, mano. Ele tá com 1.50 e 1kg de pressão, mas eu vou aumentar e é tudo forjado já. Deixa eu ver se eu consigo abrir o capuzão aqui. Aí, ó. Colocar 2kg, hein. É, se pau eu pôr agora, mano. Acho que tá bom. Vamos na MAC, rapaziada. Eu vou lá na MAC que eu vou colocar um câmbio alongado nele. Ó, galera. Subi a pressão. Tá 2kg, hein, mano. Só que vai precisar de câmbio alongado, mano. Eita porra. Ihuuu. O carro tá top, mano. 2kg de pressão, galera. Ó lá, cortou. Vamos ver a máxima dele. Só 210. Só 210 por hora é nada. Tem que colocar aí um... Um bagulhinho nele, galera. Colocar um câmbio alongado nele pra ficar top, mano. Salve. Salve, chefe. E tu vai ser aqui? Então, meu parceiro. Eu quero colocar o câmbio alongado nele. Ó, o câmbio? Câmbio alongado e freio. Fechou. Ó. Câmbio 10. Freio 2. 12 mil. 12 mil. Pode mandar o futuramento pra nós. E faz um martelinho nele também, porque eu dei uma batidinha. Fala só assim. Deixa eu já... Deixa eu mandar aqui o da... É, mano, o martelinho. Perfeito. Aê, meu bom. Aê, meu bom. Foi rápido. Valeu, viu? É nóis. Aê, galera. Agora é assim, mano. Vamos dar mais uma volta com o câmbio alongado, hein? Vamos ver se o carro tá bala. Vamos lá, hein, galera. Bora. Acelerar o golzinho de câmbio alongado. Ó. A quarta pegando 190. A quinta pegando 240. Será que tem sexta? Não tem sexta. É, mano. Chegamos no limite do carro. 230 aí, ó. 240. É, aí, ó. Agora sim o golzinho tá bom. Meu Deus do céu. Às vezes passa umas naves muito rápidas aqui, véi. Caraca, galera. O bichinho tá afiado agora, hein? Eu espero não quebrar. Eu acho que tá bom de pressão, mano. Na moral, eu acho que tá top. Só colocar um câmbio automático nele e ser feliz, mano. Vamos lá na Drifters ver quanto de cavalo ele tem, mano. Vamos lá, vamos ver, hein, mano. Quantos cavalos ficou, galera. Passar meu golzinho lá no Dino, eu quero ver. Tô curioso. Vai humilhar o Geto. Acho que não, hein, mano. Vou fazer uma puxada com 2kg que tá de terceira e de quarto. E depois vou colocar 2kg e 4. Colocar de terceira aqui. Será que sobe o giro? Vamos ver. Sobe, hein. Aí é bom. 200 cavalos deu, galera. Tá tipo aquele meu gol 1.0 lá. Hum, caraca, vamos ver de quarta. Eu acho que o gráfico subia mais. Vamos lá, quarta. Jogar quarta-feira aqui. Vamos ver se vai. Beleza, quarta marcha. 269 de potência, mano. Tá forte, galera. Mas não tá tão forte não, hein. Caraca, mano. Caraca, eu que vi um golzinho com 1.000 cavalos aí, mano. É claro que tava uma receita violenta, velho. O meu tá bem xuxa, hein, velho. Vamos colocar aqui mais um pouco de pressão. Colocar os 2.4 aqui. Show de bola. Apertei mais o parafuso. Vai explodir mesmo. Vamos lá. Já vou logo de quarta de uma vez só. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, boa, mano. No. No. Agora sim. 300 cavalos quase, galera. 282, cara. 282 cavalos e de motor 316. Caraca, mano. É, eu vou andar assim, cipá, mano. Vamos lá. Caraca, mano. Na moral, galera. Eu acho que tá xuxa ainda, tá ligado? Tem que ver o que que eu faço nesse motor aqui pra ficar melhor. O que que eu posso fazer aqui de bom, mano? Sei não, galera. Colocar... Mano, eu não sei o que que eu faria de bom pra ganhar mais uns cavalos. Acho que eu vou colocar nitro nessa bagaça. Papo, mano. Nitrinho, eu acho que vai ser da hora, hein, velho. Nu. De duas, fã? De duas. Duas garrafas brutas. Mano, então. Eu queria... Sei lá, tá ligado? Eu acho que vai quebrar. Mas vamos tentar. Quanto de nitro será que coloca? Deixa eu te mandar a cobrança. Faz a cobrança, hein. Tá passando 20 minutos. Isso é louco? É caro, mano. Deixa eu ver aqui quanto que eu vou colocar de... De pressão de nitro. Não, pergunta, mano. Ah, eu vou colocar... Vou colocar um shot de 250. Ixi, Maria. Agora que já voa tudo. Agora tudo, ó. Sim. Caraca. Caraca, mano. Cê é doido. Passar de quarto aqui e vai pegar os 300 cavalos. Nossa! Mano. Que isso, cara. Passa mais uma. Peraí, que eu acho que eu vou botar mais pressão de nitro. Eu ia te falar. Tá muito de boa. Não esquentou temperatura nem nada. É, então. Tá de boa. Cê acha que... Tava com 250, uns 500. Mais 50. Mais 50? Sim, sim. Vai de boa. Ah, sim. Senão vai voar. Sim. Certo. Aí, ó. Nossa, mano. Acho que tá bom, né? Mais 50. Mais 50? Quer botar lá? Cê altera pra mim? Cê consegue? Deixa eu ver. Acho que vai ter que ser você. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 380. Quase. Quase, véi. Caraca, mano. Acho que tá bom, né, véi? Acho que tá bom. Dá pra andar bem assim. Eu acho que não quebra tão fácil, não. Não parece que tá esquentando, não. Tá de boa. Vamos dar uma volta agora com o nosso carro, galera. Vamos ver se a gente acha alguém pra dar um bom pé, galera. Eu vou lá pra rodovia. Vamos lá, mano. Vou dar uma acelerada na rodovia agora aqui com o carro nitrado. Só pra ver se dá boa, ó. O bichinho tá bom, hein? Se liga, galera. Canta todas as marchas e pá, ó. Até a quinta. Caraca, mano. Tá brabo. Que isso, mano. Tá 100% melhor do jeito... É... De como estava antes, tá ligado? Vamos lá, mano. Eu quero pegar a rodovia. E ver se eu consigo dar uma benguinha em alguém com esse carro nitrado, véi. Vamos ver. Bora. Vou nitrar aqui, hein. Meu Deus, véi. Vai estourar o motor, esse nitro. Medo, mano. Aí, galera. Velocidade máxima, mano. Acabar morrendo o carro, véi. O triste é que a velocidade máxima desse carro é muito baixa, cara. Não é tão boa, tá ligado? Se fosse boa, ia ser da hora. Tá muito bom esse carro, mano. Da hora. É, galera. Vamos mostrar agora como é que tá nosso Gol, que não é mais manco pro Luiz, né, velho? O cara que me emprestou o RX-7 dele no último vídeo. E se você não viu o último vídeo, clica no izinho aí, galera. Vamos ver se ele vai gostar. Ele tá lá na... Mano, olha só como tá a nave agora, o carro, véi. Ui, ui. Calma aí, que tá a nave até demais. Quase que eu fui de base. Caraca, galera. O carro perdeu as estribeiras, véi. Eu vou chegar jogando nitro pra ver se dá boa. Só pra... Só pra... Tá ligado? Fazer aquele charme. Será que é ele ali? Mano, cê é louco, hein? Gastei tudo agora nesse gol. Ah, porra. E aí sim, tudo originalzinho por fora. É. Sonzeira, pá. Sonzeira tem que ter. Como é que cê tá, mano? Tá de boa? Tô de boa. Tava trabalhando até quase agora lá, mano. Pode crer. Quanto cavalo tá vindo? Vamos lá. Ó, pera aí. Deixa eu marcar aqui a rodovia. Mano, ele tá vindo... Trezentos e poucos cavalos. Mas eu acho que nem dá pra me esguelar mais ele aqui. Mas nem compensa, tá ligado? Ah, não. Fica estourando o motor total. Sabe por que que não compensa? A velocidade dele pega rápido, cara. É 240 por hora. Aí limita. É. Ó só, mano. Vou acelerar aqui, ó. Sem nitro aí. Porra. Ele tá pegando rápido, 240. Porra. 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 Ó, já tamo a 200. 240 aí, ó. Já era. E já tô com o câmbio alongado. Ai, Luiz. Aí aqui acabou o carro, tá ligado? Mano, ele tá muito brabo de arrancada aí, então. É, ele tá da hora, mano. Tô na arrancadão. Aí eu vou deixar assim, tá ligado? Ó o nitrão. Ô, louco. Quero botar um câmbio automático nele, mano. Só o que falta, só. Que nave, Rolf. E ele não tá esquentando, mano. Mesmo nitrando. Ó lá. Caraca, tá voando, mano. É, isso que ele tá pegando, de velocidade. Pode grudar o dedo, não dá nada. Não dá nada. Quer dizer, até agora nada. Já rodei uns tecos, né? É, hoje eu estourei o motor, mano. Nem te conto. Estourei o motor do Civic lá, mano. Nossa. Ele tava com pistão forjado normal. E muita pressão. Aí deu ruim. Vá, você olha se colocou destachado ou não? Ah, não. Tá original agora. Depois eu tenho que pegar a moral pra mexer. Ah, pode pegar. Pô, o leitinho ficou muito... É, ficou bala, mano. Olha lá, ele trava ali no 247 por hora. Deixa eu encostar aí pra tu dar uma volta. Ô, louco. Aí sim. Quanto tá de pressão ele? 2 e 4. Tá, porra. Já tourei a pressão toda, velho. Qual que é a pistão? É destachada? É destachada. Deixa eu te mostrar aqui como é que tá a receita dele. Olha lá. Caramba. Mano, como que ele aguenta, mano? 2,4 kg. O meu RS é 1,7 kg, mano. Mano, é pistão destachado e... Sei lá, velho. Por que que não aguenta, tá ligado? Eu acho que é o meu original forjado, né, velho? É, aquele azulzinho lá não dá pra trocar, tá ligado? É azulzinho o seu? É azulzinho o seu. Pode crer. Valeu demais. O capital brabo. Uma pisão. Eu acho que dá pra subir mais o nitro ainda pra pegar mais cavalaria, mas sei lá se vale a pena. Vai que explode, tá ligado? Ô, louco, já vai lixando. Pode nitrar Z aí. Z? Aham. Ele pega 250... Ô, 240 e limita já, tá ligado? Caramba, mano. Nada bem, tá? Isso é louco, impressionante. Esse daqui eu acho que eu não vou vender não, mano. Esse aqui vai ser o meu golzinho, entendeu? Não, tá certo, pô. Esse aqui é, tipo, relíquia. É, aquele golzinho lá eu comprei porque eu tava iniciante e era o mais barato que tinha. É, acho que a maioria da galera é só pega ele, aquele lá, por conta disso. Aham. Aí esse eu deixei do jeitinho que eu quero e depois eu vou pegar uns carros diferentes, sei lá. É igual 328. Nossa, mano. É bravo, viu? Eu tava querendo... Eu tava querendo... Putz, sei lá que carro, mano. Não faço ideia. Muito top, mano, gol. Tá bom, hein, mano. Aí hoje eu tava andando com um cliente lá no... No meu Civic, que eu tava mostrando pra ele. Aí voou o pistão, subiu até meu capô, tá ligado? Voou. Você tá ligado, né, mano? Mano, deixa eu te contar aqui o que aconteceu comigo. Semana passada, eu peguei... O motor do RS7 estourou, tá ligado? Sim. Beleza, estourou. Aí eu fui levar na mecânica lá. Aí o mecânico tirou o meu motor. Aham. O meu motor pra arrumar, só que eu caí. Isso, eu caí da cidade. Eita. Aí eu não voltei mais, só depois, tá ligado? Só no outro dia. Quando eu voltei, puxei meu carro na garagem, ele tava sem motor, mano. Putz, mano. E como é que você resolveu isso daí? Quando o cliente sai, tipo, igual eu saí, ele deixa o motor fora do carro. Aham. Ele deixa não dar golpe, tá ligado? Tipo isso. Ah. Mas ele deixa o motor lá no canto de montagem do motor? Isso. Ah. Mas aí, o cara que desmontou meu motor fica com as peças dele. Sei. Aham. O cara que tava com minhas peças foi banido, mano. Nossa, mano. Ah, então, tipo assim... A oficina lá só tá eu e o cara das antigas, mano. Foi todo, filho. Fizeram a limpa lá. Aham. Será que tem vaga lá, não? Pô, então, o da Cunha, né? O Lucas da Cunha, que é o dono agora. Ele falou que não, mas é pra ficar esperto que vai ter, véi. Caramba. Se eu fosse você, ficava esperto, tá ligado? Foi, mano. Foi bem no dia da Copa Twingo. Nem teve Copa Twingo. Caramba, véi. E pior que eu tinha entrado nesse dia. Então. Acho que foi o dia que eu deixei meu... Eu acho que o meu gol dá pau nessa... Dessa B... Só de final que perde. De arrancada ele tá muito forte. E aí, você veio fazer o que aqui agora, na cidade? Morre, mano. Eu entrei só pra... Eu ia dar um rolê de carro só. Ia dar um rolê só? Tava com saudade do meu carro. Com qual? Com a RS? É, pô. Arrumei ele agora. Ah. Deixa eu encostar ali. Vou guardar o meu na garagem. Beleza. Bora. É, rapaziada, manos. E o videozinho do Gol é ficando por aqui, galera. O que vocês acharam do carro? Digam aí nos comentários, mano. Se liga na nave aí, ó. Com nitro. Na moral, mano. Tira uma onda com esse nitro, véi. Eu instalei mais pra me ficar usando assim, ó. Soltar fumaça, tá ligado? Do que pra correr mesmo. Galera, o videozão ficou muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Eu não gosto muito de fazer vídeo grande. É... Porque nem todo mundo assiste até o final. Mas se você assistiu aí até o final, deixa aí nos comentários, mano. Eu assisti até o final, pode fazer vídeo grande. Que com certeza eu vou trazer mais. Beleza, rapaziada? Mano... É... Ficou com 40 minutos de vídeo, véi. Coisa de louco, mano. Doideira. Bora reabastecer aqui. E, pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de fortalecer deixando o like aí, que ajuda demais. E se você for novo no canal, mano, e tiver curtido esse vídeo aqui, se inscreva para mais vídeos, cara. Cê é louco? Tem um opalão ali, mó medo. O opalão vermelho da maldade, hein? Tchau.